Beleza, pessoal. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho, né? Sim, tá tranquilo. Muita satisfação, então. Hoje é o nosso nono OCT oficial, nove semanas já que a gente começou oficialmente o Orbit, tem sido realmente uma experiência muito legal. O feedback tem sido muito bacana e acho que a gente está conseguindo construir a ideia que a gente tanto pensou de construir um ambiente legal para que a gente consiga potencializar o conhecimento nosso em retina, que a gente consiga aprender mais de retina no nosso dia a dia e sempre com o foco de ser alguma coisa aplicável, né? Sempre ser alguma coisa que você possa ajudar, possa te ajudar na clínica, possa conduzir seus casos de maneira mais segura, mais assertiva, de uma maneira que o Orbit possa fazer parte do nosso dia a dia. Como o Badaró falou agora há pouco, o Ricardo, a gente aprende muito também, né? Fazendo esse processo todo de preparar as coisas, de estudar, isso força a gente, né? Nós cinco a sempre ter contato com coisa nova. Então, é realmente uma coisa que tem dado muita satisfação e é legal ter vocês aí perto, toda semana, sete e meia, participando disso. Hoje, o OCT será um tema cirúrgico, é um tema relacionado a buraco macular traumático. É esse estudo aí de um grupo da Austrália e da Nova Zelândia, que avaliou características do OCT e os outcomes de pacientes que foram operados. Então, esse estudo, ele se divide em objetivo, métodos, resultados e conclusão. Ele foi publicado em 2020 no Retina. O objetivo desse estudo foi reportar os outcomes dos olhos que foram submetidos à cirurgia por buraco macular traumático e descrever quais eram os achados do OCT no pré-operatório e no pós-operatório, quais eram as características desse OCT e tentar explorar associações entre os resultados clínicos, essas características do OCT e o resultado de acuidade visual. Então, eles pegaram de uma maneira retrospectiva, avaliar como foi o resultado de acuidade visual depois que esses pacientes foram operados e voltaram lá para ver quais eram as características clínicas e de OCT que esses pacientes apresentavam e para tentar achar alguma associação, alguma correlação. O estudo, então, ele falou um pouquinho das teorias do buraco macular traumático, que a gente sabe que é diferente do buraco macular idiopático e ele está relacionado a uma compressão anteroposterior súbita, que pode causar decência ali na região da fóvea por forças tangenciais. Existe uma teoria falando também do tecido retiniano sofrer uma avulsão devido a uma tração vitro macular súbita gerada pelo trauma e tem teorias também que falam que alguns tipos de buraco macular traumáticos têm relação com necrose de tecido foveal. Mas o que a gente sabe é que o buraco de mácula traumático tem uma chance boa de fechar sozinho. Então, há uma tendência de a gente acompanhar por um período esses pacientes que têm um buraco de mácula na fase aguda do trauma, porque os estudos reportam até uma chance de 67% de fechamento sozinho. Eles variam muito, tem estudo que tem resultado ruim, por exemplo, 10% de chance, mas vários estudos mostram uma chance de fechamento espontâneo grande. E a vitrectomia está reservada para aqueles casos que não fecharam depois de um período de observação de 3 meses. Normalmente, a gente espera 3 meses para operar esses pacientes. E, é claro, é reservada para aqueles pacientes que têm prognóstico. Quando o médico vê que tem, quando o oftalmologista examina e vê que tem um buraco muito grande, com prognóstico muito ruim, às vezes ele conversa sobre a possibilidade de não tentar ou de não operar um paciente com um buraco com prognóstico muito ruim. Aqui, o estudo faz uma revisão da literatura antes, suportando um pouquinho algumas ideias da vitrectomia, de por que operar. Se vocês notarem aqui, a idade média dos pacientes que tiveram buraco macular e foram operados nesses estudos todos é de 24,7 anos. A duração média é de 130, mostrando que as pessoas esperam ali 3, 4 meses para operar esses pacientes. E que, nessa coluna aqui, a gente consegue ver que há uma grande chance de fechamento do buraco. Vários estudos mostrando um índice grande de fechamento na primeira cirurgia, com melhora da visão, com uma grande porcentagem desses estudos mostrando uma boa melhora da visão, maior ou igual a 15 letras, e uma boa mudança também na acuidade visual. Então, quais são os métodos? Como é que foi feito esse estudo desse grupo da Austrália e Nova Zelândia? Eles têm lá, na sociedade deles de retina e vitreo, na SBRV lá da Austrália e da Nova Zelândia, eles têm um registro de todos os pacientes operados com cirurgia de mácula, entre os associados, desde 2008. Então, como é que acontece? O cirurgião, na clínica dele, chegou um caso de buraco macular, ele registra lá na sociedade as características do baseline do paciente, ele dá alguns detalhes chaves da cirurgia, como foi, se descolou ou não, se teve rotura ou não, que gás que usou, se fez face-down ou não. Ele coloca detalhes importantes da cirurgia para criar um banco de dados e põe o resultado da acuidade visual e o resultado anatômico de três meses. Então, ele já tem esse banco de dados lá. O que eles fizeram nesse estudo foi incluir os pacientes que tinham buraco macular, classificados como buraco macular traumático, desse banco de dados. Então, o estudo retrospectivo, eles pegaram todos os buracos idiopáticos, pacientes com miopias acima de seis ou pacientes que não tinham dados suficientes ali no report e excluíram. E os cirurgiões foram contactados para pedir mais informações. Eles queriam resultados de um prazo mais longo do que três meses, então pediram os resultados de 12 meses e pediram as imagens de OCT pré e pós-operatória desses pacientes do banco de dados. As características do OCT que eles decidiram avaliar foi o diâmetro interno pré-operatório do buraco. Então, aqui onde está circulado, seguindo até o International Vitro Macular Attraction Study, a medida do menor diâmetro do buraco. Eles também pegavam o centro da fóvea, mediam mil micras para um lado temporal, mil micras para um lado nasal e faziam a avaliação da espessura retiniana nasal e espessura retiniana temporal, pré e pós-operatória. Eles pediam, avaliavam também a atenuação da zona elipsoide, pré e pós-operatória. E aí, no método, ele coloca ali, isso é uma medida um pouco visual, mas ele delimitava uma área onde a reflectividade da zona elipsoide estava reduzida em pelo menos 50% da reflectividade normal. Então, aqui, chamando a atenção, ele pega essa área, mede no pré e no pós-operatório também para avaliar. E, no final, ele também avalia dos pacientes que fecharam o buraco no pós-operatório, avalia a espessura foveal central para ver se tem diferença também. O desfecho primário do estudo foi a avaliação da acuidade visual com 3 meses e o secundário foi a mudança na acuidade visual, a melhora de acuidade visual para melhor ou igual a 15 letras, o número de pacientes que tinham acuidade visual no final melhor ou igual a 20 e 40, viram também a acuidade visual com 12 meses e a taxa de fechamento de buraco macular aos 3 meses. Então, dos olhos, depois, eles pegaram o resultado de um ano desses pacientes e separaram em dois grupos. Eles chamaram de better outcomes aqueles pacientes que tiveram uma acuidade visual pós-operatória maior ou igual a 55 letras, que dá 20 e 80. Então, separaram os que tiveram melhores resultados, visão melhor que 20 e 80, daqueles que tiveram piores resultados, visão pior que 20 e 80, e depois compararam os achados de OCT desses pacientes. Aqui, só descreveram o que eles usaram para análise de dados. Eles viram a acuidade visual pré-operatória, pré-pós-operatória com PAD-T-Test, a associação entre as características do baseline e a da acuidade visual com 1-PAD-T-Test, fizeram regressão linear univariável e o Q-Square-Test, e os achados também que estavam associados à acuidade visual abaixo de pior diagnóstico, abaixo de 20 e 80, eles usaram depois a regressão logística multivariável para ver qual era o fator de risco que pendia mais ali no resultado ruim. Os resultados do estudo, eles conseguiram 27 olhos com um buraco macular traumático do banco de dados, mas 4 não puderam entrar no estudo porque não tinha informação completa até os 12 meses, não tinha um segmento completo até os 12 meses. 23, dos 23 que entraram, 79% era de homens e 21 de mulheres. A idade média dos pacientes do estudo foi um pouquinho maior do que a gente viu ali naquela revisão da literatura, que era de 24 anos, os pacientes nessa série tiveram uma idade um pouco maior, 43 de média, variando de 13 a 74 anos. O tamanho médio do buraco era de 374, e a duração média do buraco também foi em torno de 120 dias ali, os 4 meses. E a acuidade visual média no baseline, no pré-operatório, de 20 a 120. Aqui a tabela mostrando todos os 23 pacientes que entraram. Aqueles lá, a partir do número 17, lá embaixo, que tem uma cruzinha, são os resultados de PO prognósticos, são os olhos classificados como aqueles que tiveram o PO, resultado abaixo de 20 a 80 com 12 meses. E os outros pacientes foram os que tiveram a acuidade visual melhor. Então, dá pra ver que a idade média foi de 43, o tamanho do buraco, esses aqui são os dados que a gente acabou de descrever. Mas chama a atenção de que 91% dos olhos fecharam, somente dos 23, somente dois olhos tiveram falha no fechamento, e esses dois olhos estavam relacionados a esses grupos que tinham o pior prognóstico. De detalhes da cirurgia, chama a atenção de que a indução do descolamento do vítreo posterior precisou ser feita em 77% dos olhos, isso chama a atenção, porque às vezes o buraco idiopático, o vítreo já está descolado, mas ali em 17, dos 22, ele ainda estava colado, o que é esperado, se opera o paciente mais jovem, a taxa de fechamento que foi de 91%, então 21 olhos fecharam nessa série, e nenhum dos olhos que tiveram falha, daqueles dois olhos que não fecharam, foi reoperado. Como resultado de três meses, a cuidade visual melhorou pra 20,70, a média era 20,120, ela foi pra 20,70, e isso aí teve uma mudança média da cuidade visual de 12 letras, isso teve significância estatística do pré pro pós-operatório de três meses. 48% dos pacientes tiveram uma melhora importante acima de 15 letras, e o número de pacientes que tinha 20,40 ou melhor, ele melhorou de um só paciente da série no pré-operatório pra sete no pós-operatório de três meses. E outra coisa que chama atenção é que 78 pacientes eram fássicos no baseline, e eles continuaram fássicos, né? Como é um paciente mais jovem, às vezes você não indica a cirurgia combinada de faca ou vitré nesses casos. Com 12 meses, a gente já perde alguns olhos, né? Dos 23, sobraram 16 pra análise, você vê que a visão não muda muito dos três pros 12 meses, né? A cuidade visual média ali foi de 59 letras, muito semelhante. Isso significava uma mudança do baseline de melhora de visão de 15 letras em média do baseline pra os 12 meses, e a mudança dos três meses pros 12 meses foi somente de 3,4 letras. Então, mostrando que os resultados não mudam muito a partir do terceiro mês. E desses 78% dos pacientes que eram fássicos, no final do estudo, com 12 meses, 50% ainda permaneciam fássicos e nenhum foi reoperado. E nenhum reabriu também. Aqui, ele pegou, pra comparar, resultados, aquele grupo que ficou com a visão pior que 20,80 e o grupo que teve melhores, better outcomes, né? Que tiveram a cuidade visual melhor que 20,80. E também, os pacientes que tinham o OCT pra fazer essa avaliação, somente 15, né? Então, 4 óleos tiveram resultados piores, 11 óleos tiveram resultados melhores. O tamanho do buraco variou nesses grupos, mostrando que tinha uma significância estatística do buraco no resultado de acuidade visual no final. E a acuidade visual pré-operatória também variou de maneira significante entre esses dois grupos. O grupo com piores resultados liam só 36 letras, enquanto o outro conseguia ler 51 letras. Isso teve resultado significante, com significância estatística. A duração do buraco não parece ter diferença entre os dois grupos, isso não pareceu ser importante nesse estudo. E a mudança média na... E a média da idade também não parece ter influenciado. E quando eles fizeram a... A regressão logística multivariável ali pra ver onde pendia mais, parece que o resultado de acuidade visual pré-operatória era o mais importante na influência do resultado final da visão, com um odds ratio de 0,63 por letra de aumento na acuidade visual pré-operatória. Aqui só chamando mais atenção de alguns resultados de OCT. Então, a atenuação da zona elipsoide nos pacientes que tiveram resultados de acuidade visual piores, elas tinham uma alteração com significância estatística em comparação. Você vê que o tamanho da atenuação é bem maior no grupo dos piores resultados do que com os melhores resultados. Isso também, fazendo a regressão logística multivariável, teve a significância estatística. E se vocês perceberem aqui, acima de 2.500 micras de tamanho e de atenuação da zona elipsoide, os pacientes que tiveram visão pior que 2080, todos eles tinham acima de 2.500, enquanto todos aqueles que tinham menor que 2.500 micras tiveram resultado melhor que 2080, mostrando que isso é um parâmetro importante na hora de orientar no pré-operatório esse paciente quanto ao prognóstico. No pós-operatório, os achados de pós-operatório do OCT, a gente consegue perceber também uma significância estatística, tanto na atenuação da zona elipsoide, como no afinamento foveal central, ou a espessura foveal central, e a espessura da retina, tanto nasal como temporal. Se você notar lá no pré-operatório, no comecinho da tabela, aqui do lado esquerdo, não teve significância estatística a espessura da retina de um grupo com o outro, dos piores resultados com os melhores resultados. Mas parece que com 12 meses a área de atrofia da retina, e a gente até falou, estendendo um pouco para aquele negócio do foveal sparing peeling que a gente apresentou outro dia em outro OCT com os dimples e aquela atrofia, parece que acontece mais isso nesses olhos que tinham o pior prognóstico mesmo. Uma área de atrofia da retina está associada a uma acuidade visual pior no pós-operatório. Ele ilustra o artigo com esse paciente que tinha uma acuidade visual pré-operatória de 20 e 200 e que fechou o buraco, com três meses tinha, mas mantinha a acuidade visual de 20 e 200 e como a retina ficou mais irregular e atrofiada no OCT de 12 meses. E como conclusão do estudo, ele chega na discussão e tudo, falando que a vitrectomia para buraco macular traumático tem bons resultados anatômicos e visuais. Nessa série ele teve um resultado semelhante a outros que já publicados e com um índice de fechamento de 91% e que quase metade dos olhos que foram operados melhoravam mais que 15 letras e ainda que dois terços tinham a acuidade visual melhor que 20 e 80. Chamando a atenção da importância do tratamento cirúrgico mesmo. Daqueles pacientes que tinham a acuidade visual melhor que 20 e 80, eles tinham a acuidade visual pré-operatória melhor também. Tinham buracos menores e tinha uma área pré-operatória de atenuação da zona elipsoide menor, menos extensa. Chama atenção para as limitações desse estudo. É um estudo pequeno, retrospectivo. ele tem vieses de seleção, uma vez que os casos que não foram operados, eles não foram inclusos nesse estudo. Aqueles olhos que tinham, que fechou o braco, foi só acompanhando por um tempo e fechou, não precisou operar, não estava no estudo. E os olhos que muito, prognóstico muito ruim, que não foi indicado a cirurgia, também não está nessa análise. Então, você não pega todo o pool de buracos maculares traumáticos, você pega somente aqueles que foram indicados a cirurgia ali. E perderam imagens de oito olhos na análise de OCT, porque com 12 meses não tinha esse resultado para comparar. E tem também as limitações de que são vários cirurgiões diferentes, são vários aparelhos diferentes, então que as medidas podiam variar os modelos do OCT são diferentes uns dos outros. Mas como eu gostei do estudo e eu acho que tem uma mensagem importante no estudo que pode servir para a gente aplicar no nosso dia a dia, que é o buraco macular traumático ele tem piores resultados quando a qualidade visual na clínica ali você mede e a qualidade visual do paciente já é muito baixa, então é legal você alinhar as expectativas, conversar com o paciente com o paciente sobre a possibilidade de um resultado visual não muito bom mesmo operando, ele tem que entender essa limitação, esses riscos, e aqueles buracos maculares maiores e com a atenuação da zona elipsoide grande também, você pode conversar com o paciente baixando um pouquinho a expectativa de melhora da qualidade visual dele antes de operar. Acho que esse é o resumo do que a gente pode levar desse estudo para o nosso dia a dia de atendimento e aí eu queria abrir para vocês aí para a discussão. Obrigado. Muito bom, né, Felipe? Esse estudo é muito legal porque eu gosto, vamos começar pela metodologia, né, igual eu sempre faço. Você consegue imaginar um serviço, um estudo ser feito com serviços diferentes num país, em dois países, na verdade, duas sociedades se juntando para fazer um estudo. É um negócio que para a gente aqui é inimaginável, né, dentro de uma mesma clínica aqui no Brasil, às vezes as pessoas têm dificuldade de conversar entre si, imagina você ver uma sociedade inteira discutindo condutas protocoladas e preenchimento de prontuário de uma forma protocolada, aquisição, enfim, você conseguir fazer um estudo desses de uma forma sistemática numa sociedade nacional, binacional, é uma coisa que é para a gente aprender, né, a gente tem que olhar essas coisas que acontecem em outros lugares assim e que parece que é inimaginável, né, uma coisa dessas acontecer, a gente tem que olhar e bater palma porque você vê que não é à toa que eles são mais desenvolvidos mesmo não, né, eu acho que a metodologia já me chamou muita atenção nesse quesito inicial aí. Alguém tem algum outro comentário sobre metodologia? e outro dia no podcast a gente discutiu aquela questão de vale a pena fazer fellow fora ou não e a gente chamou atenção de quanto é mais fácil publicar quando você vai para fora e essa é a razão, né, esse banco de dados já estava lá, você precisa ter a ideia e você precisa ter alguém que vai atrás do opa, desculpa, que vai atrás do do trabalho mesmo para buscar pegar esses dados e organizar ele de uma maneira legal e publicar, né. É, e até outra coisa que a gente falou nesse podcast também foi sobre ir para fora, aprender o que eles fazem de melhor e trazer para cá a ideia, né. A gente discutiu sobre isso nesse mesmo podcast que ficou muito legal, esse podcast está lá no nosso, foi o último que a gente publicou, se vale a pena fazer fellow no exterior ou não, eu acho que vale a pena pelo menos ouvir esse podcast, mesmo que você não vá fazer o fellow, vale a pena você escutar porque uma das coisas que a gente falou foi isso, né, que ir para fora abre a cabeça e ir para fora faz a gente aprender um jeito diferente de fazer o jeito certo e aí a gente traz de volta aquela coisa que faz sentido aqui para a nossa realidade e consegue ser mais, fazer de um jeito diferente e melhor. Quer falar alguma coisa, Ricardo? Então, Badaró, a gente muitas vezes fica brigando para reinventar a roda, tentando descobrir uma forma de fazer aquele processo e para a gente às vezes é muito difícil, né, mas hoje a gente tem como perguntar e como tem acesso direto Google, enfim, apps, softwares, a roda disponível, gratuito. e ir para o exterior, ir para um fellow no exterior e observar como aquilo é feito, quais são os protocolos, o que eles podem fazer, o que a gente pode trazer para aplicar no nosso serviço é fundamental. É a melhor coisa, eu acho, para experimentar desse fellow, contextualizar essa informação. Foi brilhante aquele podcast, não é à toa que rendeu tantos comentários positivos da galera falando. Sobre o artigo, Felipe, se eu não me engano, ele não fala nada em autofluorescência, não é isso? Não, ele não fala nada. Porque a minha pergunta, cara, assim, toda doença muito rara, para você estudar, você vai ter dificuldade, né? Pô, a gente não encontra uma fila de buraco macular traumático, você pode estar em um grande centro de trauma e eventualmente o trauma ocular vai se manifestar de inúmeras formas. Por que que eu pergunto especificamente do buraco macular traumático? Eu, durante o fellow, eu tive a oportunidade de escrever sobre trauma e autofluorescência. E uma das coisas que eu aprendi, eu trabalhava como coordenador do maior hospital de trauma aqui em Salvador, e eu aprendi que a epiteleopatia pigmentar traumática é extremamente prevalente nesses pacientes. E se você tem uma epiteleopatia, independentemente do buraco, da zona lipzoide, do que for ali, aquilo ali já tem um prognóstico ruim. Eu acrescentaria na metodologia no meu dia a dia antes de tomar uma decisão de uma cirurgia no buraco macular ou de orientar o paciente no buraco macular traumático, eu acrescentaria uma autofluorescência, porque você vai saber do status daquele APR e por mais que ele tenha biomarcadores de bom prognóstico, buraco pequeno, borda alta, cuff, sinal de tração tangencial, antroposterior, você vai, você sabe que aquilo ali quando encostar não vai ter APR viável. Então, eu acho que o meu extrapolar do artigo seria esse. Em relação à microperimetria que o Nakamura acabou de perguntar, a microperimetria quando a gente faz no buraco macular, no estado do buraco macular, a região central ela é um escotomo absoluto. A microperimetria ela ajuda para você saber onde está o ponto de fixação e aí a depender da posição do ponto de fixação, se é temporal superior, se é nasal superior, você tem alguns direcionamentos para melhor ou pior prognóstico, assim, não com um poder muito grande, mas existe esse paper lá dizendo isso. Mas a microperimetria no pós-op ela vai mostrar onde está funcionando e onde não está. Mas acho que a ideia aqui maior é que a gente consiga ter uma informação de prognóstico para que a gente informe a pessoa, tranquilize a pessoa ou até encoraja, falar, vamos operar porque a sua chance de prognóstico é boa. eu tenho essas informações, o Rosman fala, tem orelha de gato, tem rabo de gato, mia, então você vai juntando essas informações para poder orientar e direcionar o paciente para tratar e ter o melhor resultado. Então acho que eu acrescentaria, eu amo a autoflorescência, eu amo, é uma coisa que eu estudo, escrevo sobre, eu e o Edu, a gente participou de um paper que foi junto com a Fernanda Porto e o Gabriel Castilho que foi publicado agora, essa semana, quentinho na revista Jornal Francês, falando de autoflorescência, um novo olhar na autoflorescência nos casos de retinose pigmentar e eu acho que para todas as situações a informação que a autoflorescência traz ajuda bastante. Não é, extrapolei, fuga o tema, mas eu acho que vale essa dica para quem vai cuidar dos pacientes do outro lado. Eu acho excelente adicionar essa dica aí, o Ricardo, porque a autoflorescência, cara, é um exame que grande parte dos retinógrafos eles fazem, é só você mudar um botão, é um flash um pouco mais desconfortável. Uma coisa que eu queria adicionar, o Badaró e o Luípe devem lembrar bem, o Franklin, que foi um dos pelos do mesmo ano do Luípe e do Badaró, ele publicou um paper sobre a alteração da retina externa em pacientes com comoxo, com edema de Berlim. E, na época, o que ele constatou é que os pacientes que apresentavam edema de Berlim, com o moxo, eles tinham uma alteração na época, então, chamada ISOS. Então, o que eu acho que a informação que a gente pode levar para esse paper é que, muitas vezes, o que eles mediram ali da atenuação não necessariamente é por causa do buraco macular em si, provavelmente é pela gravidade do trauma, deve ter sido uma pancada tão mais agressiva que aquilo ali deve ter gerado uma comoção retiniana e esse achado que eles escreveram já estava lá desde 2012, 2011, quando o Franklin, acho que até antes, 2010, ou 9, quando o Franklin publicou esse artigo. então, é uma informação que talvez ela estivesse aí, mas a gente nunca prestou atenção, mas eu acho que está mais relacionado com a pancada do que com o buraco de macular em si, mas dá para extrapolar essa informação. E acrescentando uma questão que o Ricardo comentou sobre a pergunta do Hudson, eu não tenho como padrão fazer um buraco de macular a microperimetria, apesar do ter o aparelho lá disponível, mas eu acho que uma informação que talvez a gente vá ter, isso eu estou só fosforilando, a gente sabe que quando a gente tem a alteração da retina externa da elipsoide, muito provavelmente a sensibilidade vai estar alterada na microperimetria, então eu acho que a gente pode fazer uma correlação cruzada dessa informação que esse paper trouxe, então você fazer a microperimetria, ver que no peripuraco macular você tem uma diminuição da sensibilidade, você muito provavelmente pode inferir de acordo com esse paper que esse paciente vai ter um prognóstico um pouco mais reservado, enquanto que o paciente que tiver uma elipsoide mais preservada, muito provavelmente a sensibilidade perimacular vai estar aumentada na microperimetria, então você pode extrapolar esse resultado, mas eu estou falando isso da minha cabeça, não me lembro de ter lido isso em um buraco, em algum paper, mas pode ser que exista, mas é como eu penso. Alguém perguntou sobre a técnica de primeira escolha no buraco macular traumático, qual seria a técnica que a gente elegeria como melhor, a maioria dos estudos mostram um peeling convencional mesmo, fazendo um peeling de limitante interna, eu acho que tem que individualizar, às vezes o buraco é muito grande, ou você quer tentar logo de primeira alguma outra técnica como peeling invertido ou até técnicas mais complexas, mas o conhecimento que a gente tem com base nos artigos mesmo é de que a maioria dos casos resolve melhor a visão e tem um fechamento do buraco grande com peeling convencional. Inclusive desse estudo, né, Felipe? Inclusive desse estudo, sim. A gente é de uma época que buraco macular traumático se esperava seis meses porque tinha uma chance de fechamento espontâneo, né? Eu lembro quando a gente estava na residência estudando e se falava muito. Mas a técnica em relação ao buraco, seja traumático, idiopático, ela deve ser personalizada. não acho que nunca vai ter uma resposta tipo mágica. Sempre faça assim que dá certo. A gente está vendo que não. A gente está vendo que não. E uma coisa que eu achei legal de informação ali, você viu que nos primeiros três meses pouca gente, um número X tinha catarata. E aí ao final dos doze meses, metade não tinha mais catarata. Também porque operou, né? Provavelmente. quer dizer, eram fáceis e deixaram de ser fáceis. Provavelmente que operou. Isso é claro, é só uma informação que a gente já sabia que pode estar relacionada à vitrectomia em si, mas também pode estar relacionada diretamente ao trauma, que é o poder de gerar a catarata de uma cirurgia de retina. está aí talvez aquela informação, será que vale a pena você operar logo de cara? Eu vou ser muito sincero, às vezes eu até brinco, mas é claro, sempre pensando no bem do paciente, eu até brinco quando o buraco ele tem um prognóstico de fechar, que às vezes vai até fechar sozinho, eu até falo, espera logo antes que feche. Claro, né? Não que eu pense isso, porque senão eu esperaria. Mas é porque eu acho que eu sou muito a favor de fazer cirurgia um pouco mais precoce. Porque eu acho que quanto mais tempo o buraco ficar aberto, menor o prognóstico. Por isso que eu acabo sendo um pouquinho mais agressivo. embora nesse estudo não tenha resultado diferente naqueles, pelo tempo do buraco, né? É claro que o estudo tem todas as suas limitações, mas o tempo que foi esperado não teve um resultado diferente da acuidade visual no final. Mas eu concordo. Inclusive nessa série, a gente fala de esperar três meses, mas nessa série mesmo eu não chamei a atenção disso enquanto eu estava apresentando. Mas naquela tabela que tem vários, todos os 23 olhos, alguns operaram com 30 dias, outros operaram com 60. A grande maioria operou com, a média foi 117 dias, né? Mas alguns operaram mais precocemente. Tem um caso daqui que eu mostrei numa dessas preliminares do OCT, que você fez um comentário falando assim, opera logo se não fecha. E aí eu falei, não, eu mandei a paciente fazer o acompanhamento, voltar com alguns meses e repetir o OCT. Essa paciente voltou com um buracão enorme. Operei ela tem 15 dias. Operei ela um pouco antes de eu viajar para a Nicarágua. Tem um pouco mais de 15 dias. E estou esperando o retorno dela para eu fazer a documentação para eu poder mostrar o exame, o exame que você disse que ia fechar e que eu também achei que ia fechar e como ficou depois. Fechou, o buraco está bem, está com o buraco fechado, mas às vezes a gente espera que feche, um buraco pequeno, sei lá, tinha 50 micro. Você vai indicar a cirurgia logo de cara? Não vai. Enfim, mas a doença é um filme e a gente não sabe o final. Eu acho que com essa informação a gente pode falar para o paciente, olha, talvez seja um pouco precoce a gente operar você, existe uma casuística de que o seu buraco pode fechar em até X dias, mas particularmente eu sou a favor. Eu acho que a gente tem que sempre dividir com o paciente quando não existe uma conduta mais certa do que a outra, eu acho que a gente sempre pode dividir com o paciente mediante informação, né? Claro, olha, tem X, Y, Z efeitos adversos se a gente tomar tal conduta. Eu participo, eu deixo o paciente participar muito da escolha quando é claro, né? Não tem uma decisão que é certamente olhar para o paciente, isso é claro, não é o que você vai amarrar o paciente e fazer, mas você vai tentar explicar para ele por que aquilo ali é melhor. O mesmo acontece nessa pergunta que o Antônio fez para o grupo, né? De quanto tempo a gente esperaria até quanto tempo depois do trauma acho que vale a pena operar? E difícil responder isso também, né? A gente não tem essa resposta igual o Du falou, eu acho que essa é uma decisão a ser tomada junto com a pessoa. Explicar que é uma tentativa, eu acho que no caso ele falou que operou um paciente de 23 anos com dois anos de história que o braço fechou mas a visão não melhorou e eu acho que a conversa tem que ser exatamente essa antes de operar, né? Faz muito tempo e isso provavelmente interfere negativamente no resultado. Existe uma chance da gente operar e não fechar e existe uma chance de operar, fechar e a sua visão não melhorar. Eu acho que tanto isso combinado e a pessoa querendo tentar não há motivos para não tentar. É claro que dependendo do aspecto dos exames, né? Do fundo de olho do OCT mas não colocaria isso como um limite não colocaria um tempo como uma contraindicação à cirurgia. Mais um paciente de 23 anos, né, Felipe? Então eu vou dar um spoiler aqui para todo mundo. Giovana vai apresentar um caso, né, Badaró? Um Grand Round e cara, eu adoro trauma eu adoro estudar sobre trauma trabalhei muito tempo em pronto-socorro coordenei pronto-socorro do HGE aqui Felipe, imagina a loucura que era e cara o que a gente o que eu tenho visto é que em algumas residências por não ter um convívio no hospital universitário como vocês tiveram pronto-socorro porta aberta e tal eu não tive então eu tive que aprender fora não tem não há uma vivência não se entende sobre as urgências relacionadas ao trauma o que pode acontecer e as urgências quando a gente fala em trauma se você vai conversar com um oftalmologista generalista ele está muito preocupado com a ruptura com às vezes uma alteração no segmento anterior ifema íris cristalina mas quando a gente pensa na gente lá atrás na retina e enfim nervo óptico tem tanta coisa que pode acontecer ali em tanta área da retina sabe o comotio né o edema de berlim quando acomete o amaco as alterações relacionadas com retina neurosensorial nas partes médias como na retinopatia de pêrtia rotura de coróide hemorragia subretiniana enfim são tantas tantas possibilidades ali atrás que precisam precisam de atenção e eu acho que o principal na hora do oftalmologista generalista quando ele avalia esse caso é o seguinte eu vou fazer uma pergunta usar um exame para fazer uma pergunta sabendo que se a resposta for essa eu faço isso e se a resposta for essa eu faço isso e o caso da Giovanna é exatamente o caso que o oftalmologista que atendeu pediu um exame o exame trouxe uma resposta que ele não soube interpretar ele tem uma documentação de um caso de uma das raras urgências oftalmológicas documentado e ele simplesmente referenciou ambulatorialmente então quando a gente fala em trauma e enfim vem uma situação como é ser uma criança uma criança machuca todos nós pais quem faz a pergunta quem pede o exame não pede um exame aleatoriamente não pede para ganhar o dinheiro faz uma pergunta que é uma resposta e no trauma você vai ter a resposta isso é uma urgência ou não então o decorrer desse caso o Badarol vai conversar com a Giovanna no outro grand round mas que fica a mensagem do cuidado ao avaliar esses pacientes e da responsabilidade quando tiver frente a uma a um caso urgente ou que precise de uma máxima brevidade no tratamento muito bom é uma coisa que adicionando ali que eu acho que a gente tem que sempre pensar uma coisa que a gente está muito acostumado a conversar com paciente em qualquer tipo de paciente não estou falando só a gente não estou falando especiais de catarata qualquer oftalmologia geral é que a gente está muito acostumado a dizer que a visão é o 20 alguma coisa é o 20 20 20 30 ainda a visão existe em dois tipos de visão a visão quantitativa e qualitativa então por exemplo esse paciente do Antônio às vezes ele pode ter saído de 20 50 para 20 50 às vezes o cara diminuiu o escotoma central às vezes ele consegue fixar às vezes ele tem uma velocidade de leitura um pouco melhor então eu acho que ele pode ter tido um benefício ou não necessariamente que você consegue medir ou aferir no consultório uma outra coisa também que pode acontecer nesse paciente Antônio de 23 anos que às vezes você vê que não melhorou às vezes assim você sabe quanto mais jovem a pessoa é mais fácil ela consegue contornar uma dificuldade mas ela aprende então ela pode ter desenvolvido uma fixação excêntrica e aí agora ele não está enxergando mais aquela região central mesmo que o buraco tenha fechado ele ainda está fixando lá com a outra região microperimetria às vezes ajuda a gente a identificar essas questões então eu acho que só a gente falar o cara saiu de 20,50 para 20,50 não mudou nada podia não ter operado eu acho que tem outros pormenores que a gente pode avaliar então às vezes é o tempo às vezes ele está avaliando o cara antes desses três meses mesmo que depois de três meses melhore pouco a gente sabe que às vezes o paciente pode melhorar um pouquinho mais aquilo ali que o Luip mostrou de resultado provavelmente é um pool de pacientes mas deve ter aqueles outliers que a gente chama que são os caras que fogem totalmente a regra às vezes o cara em três meses ele estava lá 20,100 e o cara voltou com um ano 20,40 então às vezes tem essas anomalias entre aspas que fogem a regra então tem essa questão Rodu você trouxe uma coisa tão interessante que a gente aqui nunca falou cara enfim a gente fala de visão qualitativa quantitativa a gente não entra muito em detalhes quando a gente entra a gente fala de visão de contraste cara você falou de velocidade de leitura velocidade de leitura é tão importante na qualidade de vida de alguns pacientes sabe isso é uma coisa que não pode não pode ser negligenciada então por exemplo existem formas né e aí geralmente o profissional de visão normal trabalha existem formas de você acelerar aumentar a velocidade de leitura isso é uma melhora na qualidade de vida do paciente você tem tratamento seja com biofeedback com auxílios ópticos você tem como oferecer isso a um paciente de inúmeras doenças né então é importante a gente tá sair daquele o paciente falar doutor minha visão mas não melhorou aí você vira pra ele e fala mas eu te avisei não é isso sabe tá tudo errado se o paciente não entendeu o que você explicou eu tô considerando uma pessoa que tem capacidade cognitiva pra entender uma informação se o paciente não entendeu o que você informou não entendeu a expectativa que ele que ele tinha pra aquele procedimento isso foi uma falha de comunicação e comunicação não é você falar ó eu falei livrei do problema responsabilidade é sua isso não é legal sabe isso não deve não deve funcionar não deve acontecer com no dia a dia então du essa essa ideia da velocidade de leitura cara talvez seja até uma um ponto badara pra gente até falar um pouco mais porque é pra gente que trata de mri né e assim as senhorinhas que fazem palavra cruzada aqui aqui em Salvador tem muito palavra cruzada que gostam de fazer alguma atividade ali mais de perto muda muito a qualidade de vida desse marcador de velocidade de leitura não só quantidade de letras como a gente fica lá buscando né o Antônio respondeu aqui ele fala que a paciente achou que melhorou mas a visão quantitativa não melhorou é um exemplo do que a gente comentou aqui agora né é a visão qualitativa se o paciente é bem informado ele é a melhor pessoa para te dizer se piorou ou melhorou ou se está igual se ele é bem informado tem o paciente que vai dizer que está melhorando para a esposa parar de reclamar e deixar ele dirigir tem o paciente que vai dizer que está piorando porque ele quer que você se esforce para melhorar mais isso está no pacote mas se é uma pessoa informada entende ali que a informação que ele te dá é o que vai guiar o seu tratamento a informação dele é a melhor estou me sentindo melhor estou enxergando melhor estou com a qualidade de vida melhor essa é a informação mais confiada anotado está anotado para a gente falar sobre isso também que eu acho também que é super importante e eu já falei isso várias vezes aqui com vocês a gente está acostumado a ver esse resultado de estudo só falando de acuidade visual a gente vai para o consultório e acha que é só acuidade visual e é muito mais do que isso foi-se o tempo que a retina entregava só a anatomia foi-se o tempo que a retina entregava só a acuidade visual hoje em dia é a obrigação de retinólogo saber avaliar formas de medir a visão de uma forma subjetiva também a gente tem que inclusive falar isso com os pacientes que ele ler a letra ali não é o que é mais importante é só uma forma de avaliar a velocidade a acuidade visual tem uma coisa que a gente não sabe avaliar no dia a dia mas que é escotoma na prática pouca gente avalia escotoma para doença macular e é essencial eu converso com meus pacientes sobre cirurgia de buraco de mácula eu falo com eles que muitas vezes o prognóstico é reservado a gente sabe disso eu explico isso para os pacientes e claro que isso tem que ser muito conversado da forma clara antes da cirurgia mas assim um buraco macular que não fecha mas que ele diminui o tamanho dele ele com certeza melhora o escotoma que aquele paciente tinha então vamos esquecer só a qualidade visual como critério de sucesso ou só o buraco está fechado também como sucesso porque às vezes a gente vê nessas coisas dessas técnicas diferenciadas inovadoras que o Rosman tanto gosta e muitas vezes o buraco está lá anatomicamente fechado e funcionalmente não fez diferença nenhuma na cirurgia então não é nem para um lado nem para o outro a gente tem que ter bom senso de saber avaliar isso tudo ao mesmo tempo com o defunto lá dentro como o Rosman fala Badaró você sabe uma informação uma coisa legal quando a gente faz quando a gente avalia o ACT do buraco o Felipe mostrou uma das ilustrações do artigo hoje a gente olha o cuff que é aquela 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 bordinha do buraco mais levantada e aquele espaço que o fotoreceptor não está tocando no EPR eu gosto eu considero que só de você baixar aquele cuff e encostar aquela borda do buraco você vai deixar de ter uma lesão epitelial crônica e você vai ter um fotoreceptor começando a receber algum nutriente e oxigenação enfim então baixar essas bordas mantendo um buraco com um tamanho semelhante ou com um pouco menor eu também considero como sucesso sucesso anatômico e com certeza para de piorar com certeza para de piorar jogar resto de limitantes jogar resto de coisa dentro tem alguns estudos que consideram o buraco flat open que eles falam o buraco estava levantado e ele não fechou mas ele ficou flat como resultado anatômico satisfatório mesmo é isso aí pois é outras coisas que eu vi só voltando do estudo que a gente estava falando agora há pouco do estudo mas umas coisas que eu consigo guardar aqui em relação a esse estudo para o meu dia a dia é que a gente vale a pena esperar um pouquinho para operar um buraco macular traumático não é para a gente operar logo de cara existe uma probabilidade relativamente alta de ele fechar espontaneamente se ele não fechar espontaneamente a gente deixa ele por volta de três meses individualizando cada caso mas deixa ele por volta de três meses para poder fazer a cirurgia e tem altos índices de sucesso fazendo essa cirurgia mesmo depois desses três meses então é uma coisa que faz a gente ter um pouco mais de calma na hora de ver um buraco traumático um jovem depois de um trauma ele tem a tendência de ser um pouco mais ansioso então cabe a nós colocar a rédea nesse relacionamento para que a pessoa sinta confiança de que o processo é esse de que pode ser que ela melhore mesmo sem nenhum tratamento cirúrgico e explicar para ela que é uma doença diferente o buraco macular traumático é uma doença diferente do buraco macular idiopático como o Felipe falou no início da apresentação dele então a gente tem que saber que essa diferença existe e a gente tem que avisar para o paciente que é outra doença que não é a mesma coisa além disso eu acho que foi muito legal a gente ter falado sobre a questão da parte cirúrgica mesmo tecnicamente cirúrgica que a gente tem que se preocupar bem com o DVP porque esses pacientes não tem o descolamento do vítreo já induzido então a cirurgia começa por ali você tem que descolar o vítreo desse paciente e mesmo a gente não sendo agressivo na vitrectomia da base sendo muito mexendo muito na base vítrea você vê que foram altos os índices de catarata desses pacientes então a própria como o Edu falou pode ser secundária ao trauma com certeza pode ser mas também pode ser secundária também ao processo cirúrgico e isso é natural mesmo não tendo nenhuma intercorrência cirúrgica esses pacientes jovens tem uma tendência de progredir para a cirurgia de catarata no futuro e aí a gente está colocando mais uma cirurgia a gente vai induzir uma presbiopia nesse paciente à medida que a gente tirar a acomodação dele então fala até a favor da gente ser um pouquinho mais cuidadoso antes de fazer uma indicação cirúrgica também e uma outra coisa que eu achei muito legal que a gente discutiu aqui hoje que é que a gente sempre fala aqui no ACT tem como avaliar tem como avaliar o ACT de uma forma mais completa do que é feita atualmente e uma coisa que a gente aprende hoje é não é só tamanho de buraco a gente estava discutindo aqui sobre zona elipsoide para fazer indicação ou não de melhora de acuidade visual e de prognóstico numa cirurgia de buraco macular então não vamos olhar só para o tamanho do buraco para indicar uma cirurgia ou pelo menos para imaginar um prognóstico visual final às vezes um buraco pequeno mas que tem uma lesão de zona elipsoide maior pode sim trazer sinal para a gente de que ele vai ter um prognóstico visual pior no pós-operatório alguma outra mensagem que vocês pegaram de legal além dessas que o Felipe já tinha falado não, excelente você vê que ele está realmente querendo roubar o resumo, né Ricardo eu tenho certeza disso eu só não queria fomentar a discórdia mas é muito legal semana que vem eu vou anotando porque isso é legal para mim eu guardo isso tudo que a gente está falando eu faço meus resumos eu vou aprendendo com isso tudo que a gente está discutindo e é o que a gente fala aqui no OCT a gente leva para o dia a dia leva para a vida isso daqui sem dúvida eu e o Du a gente liga para vocês quando a gente tem dúvida brincadeira pessoal semana que vem eu vou falar de um artigo muito interessante que utilizou o OCT-A para identificar um biomarcador no OCT estrutural e qual a importância disso nem todo mundo tem um OCT-A disponível e o OCT estrutural ele está aí você tropeça em cada esquina como eu falo esse artigo ele é de uma doença de uma condição muito frequente é a segunda condição vascular mais frequente nas doenças da retina que é uma oclusão venosa da retina de ramo venoso é muito interessante a metodologia do artigo já dando spoiler está forte eu gostei de ler eu acho que o Rosman escolheu para mim de propósito pensando na minha primeira apresentação do OCT que eu falo da metodologia e da forma de capturar a imagem então esse artigo ele traz como você vai fazer configuração do seu aparelho para adquirir a imagem igual a dele isso é muito muito bom quando você tem isso no artigo então na terça que vem podem esperar vai vir muita informação legal e de uma doença extremamente prevalente seguindo o padrão do OCT de facilitar a sua conduta te tornar mais assertivo no cuidado dos seus pacientes essa semana a gente vai lançar um grand round também sobre buraco macular e tração vitreo macular que eu vou apresentar um caso que ficou muito legal o caso é um buraco macular que eu operei no olho a princípio nada demais e uma tração vitreo macular bem grande no outro olho também eu vou mostrar o que eu fiz de conduta e como deu certo o tratamento daquela paciente então fica aí a dica uma discussão bem bacana que a gente tem eu queria convidar todo mundo também que quer acompanhar os conteúdos do Orbit para se inscrever lá no canal do YouTube ou pelo agregador de podcast como por exemplo o Spotify lá a gente está disponibilizando tudo que a gente está fazendo então encaminhe para os seus amigos que estão precisando seus amigos que você acha que pode fazer sentido para eles que está ficando muito legal o conteúdo eu pedido para gravar eu não posso te garantir que vai ser gravado mas eu vou tentar tentar gravar a apresentação da semana que vem a gente vai ter no mês de outubro algumas pequenas mudanças então quem puder assistir presencial acho que vai ser mais garantido legal pessoal boa noite a todos então a gente se vê na semana que vem a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter